Olá, estamos de volta com mais um vídeo de ofertas do dia, americanas.com.br e a sua sugestão de produto numa pesquisa de preço e achados do seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Seja muito bem-vindo! Obrigada aos inscritos pelo voto de confiança. Se você é novo por aqui, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei e compartilhar com quem gosta desse tipo de vídeo. Aqui tem vídeo todos os dias e a qualquer momento, sempre a melhor seleção de produtos pra você. Esse é o nosso terceiro vídeo seguido das lojas americanas, então se você não conferiu os outros, vale a pena. Conjunto de panelas Tramontina Paris 7 peças de R$ 406,00 por R$ 329,90 em até 12 vezes. Pipoqueira Pop Fun Molde ao de R$ 149,90 por R$ 89,89 em até 8 vezes. Centrífuga Juicers Mais Crepioca 3 em 1, conjunto feito Britânia de R$ 499,90 por R$ 379,90 em até 12 vezes. Cuscozira Inox Fundo Triplo Ventura 2 peças Tramontina de R$ 291,99 por R$ 207,90 em até 12 vezes. Sofia TV, o seu canal de ofertas. Inscreva-se! Liquidificador Filco Branco de R$ 269,90 por R$ 199,90 em até 12 vezes. Escorridor de louça Tramontina Inox de R$ 338,03 por R$ 270,42 em até 12 vezes. Panela Oster com Vapuzeira 108,99 em até 10 vezes sem juros. Fervedor de alumínio Tramontina 10 centímetros de R$ 99,00 por R$ 74,90 em até 7 vezes. Batedeira Planetária Mondial 4,5 litros de R$ 529,90 por R$ 429,90 em até 12 vezes. Deixe a sua sugestão de produto nos comentários. Panela Tramontina Revestimento Interno Cerâmico Alumínio de R$ 152,90 por R$ 134,47 em até 12 vezes. Fritadeira Elétrica Air Fryer Cadence Sem Óleo 2,3 litros, R$ 319,90 em 12 de R$ 26,65. Conjunto Especial Gourmet Mondial de R$ 359,00 por R$ 299,00 em até 12 vezes sem juros. Kit Cadence Colors Rosa e Doce Liquidificador Cafeteira e Chaleira de R$ 349,70 por R$ 279,90 em até 12 vezes. Castanola Funda Aspinox 22 centímetros Alegra Tramontina de R$ 168,90 por R$ 145,02 em até 12 vezes. Frigideira Funda Alumínio 26 centímetros Tramontina de R$ 112,74 por R$ 93,00 em até 9 vezes. Secador de Cabelos Mondial SC 32 de R$ 149,90 por R$ 119,90 por R$ 119,90 em até 11 vezes. Castanola de Alumínio Antiaderente 20 centímetros Tramontina de R$ 118,19 por R$ 96,12 em até 9 vezes. Liquidificador Mondial Turbo com Filtro 3 Velocidades de R$ 139,83 por R$ 115,00 em até 11 vezes. Processador Compacto Britânia Turbo de R$ 179,90 por R$ 129,90 em até 12 vezes. Inclusive Vapor Inox Fundo Triplo 20 centímetros 2,1 litros Ventura Tramontina de R$ 112,90 por R$ 89,90 em até 8 vezes. Panela Elétrica de Pressão Mondial 4 litros PE09 324,5 no boleto. Kit Britânia Cozinha com Amor de R$ 569,90 por R$ 429,90 em até 12 vezes. Sofia TV é a melhor seleção de produtos para você. Vestequeira Paris Tramontina R$ 104,29 em até 10 vezes. Mixer com Copo Dosador Britânia de R$ 169,00 por R$ 129,00 em até 12 vezes. Kit Filco com Torradeira Retro e Chaleira Elétrica de R$ 399,90 por R$ 289,90 em até 12 vezes. Escova Secadura de Cabelo Moldial ES01 de 210 por R$ 149,00 em até 12 vezes. Aquecedor Britânia de R$ 9,00 em até 12 vezes. Sofia TV é o seu canal de ofertas. Inscreva-se e acompanhe os nossos vídeos diários. Panela Elétrica de Pressão Mondial PE48 Inox de R$ 499,90 por R$ 399,10 em até 12 vezes. Bateria Planetária Britânia de Turbo Glass Preta de R$ 549,90 por R$ 429,90 em até 12 vezes. Mixer Nonde é o Power Mixer de R$ 290,58 por R$ 242,15 em até 12 vezes. Inclusive a Pory Tramontina Loreto 17cm de R$ 134,99 por R$ 119,90 em até 11 vezes. Torradeira Britânia de R$ 189,00 por R$ 149,00 em até 12 vezes. Aqui tem vídeo a qualquer momento, não perca. Frigideira Francesa 24cm antiadreente Tramontina R$ 56,00 em até 5 vezes. Kit Britânia Cozinha com Amor 2 de R$ 790,90 por R$ 649,90 em até 12 vezes. Frigideira de Alumínio com Revestimento Interno de Antiadreente 30cm Paris Tramontina de R$ 129,99 por R$ 104,99 em até 10 vezes. Cicador de Cabelo Mondial Black Rose 2 velocidades de R$ 173,69 por R$ 123,69 em até 12 vezes. Liquidificador Philcoe PH Touch 3 velocidades mais Pulsar 2,7 litros de R$ 179,99 por R$ 149,00 em até 12 vezes. Chaleira Tramontina My Lovely Kitchen Rosa Alumínio de R$ 182,35 por R$ 155,01 em até 12 vezes. Liquidificador Mondial L900 de R$ 199,90 por R$ 129,90 em até 12 vezes. Travessa de Cerâmica de Cerâmica Retangular Tramontina 28cm de R$ 266,05 por R$ 221,71 em até 12 vezes. Conjunto Especial Mondial de R$ 179,90 por R$ 139,99 em até 12 vezes. Joao Saúde Inox Britânia R$ 159,90 em até 12 vezes. Panela de Arroz Inox Britânia de R$ 189,90 por R$ 147,43 em até 12 vezes. Kit Cadense com Cafeteira Chaleira e Espremedor de R$ 334,70 por R$ 279,90 em até 12 vezes. Bistequeira Mônaco 24cm antiaderente Tramontina de R$ 201,30 por R$ 171,72 em até 12 vezes. A melhor seleção você encontra no seu canal Sofia TV. Liquidificador Britânia Diamante de R$ 229,90 por R$ 184,90 em até 12 vezes. Batedeira Planetária Britânia Turbo de R$ 401,65 por R$ 339,90 em até 12 vezes. Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento com mais ofertas, mais produtos para você, a melhor seleção. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei e compartilhar com quem gosta desse tipo de vídeo. Eu agradeço muito a companhia. Até a próxima! Tchau, tchau!